Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo eu quero explicar como fazer para você saber o dia do vencimento e do fechamento da sua fatura do cartão de crédito do Mercado Pago. Você que tem o seu cartão de crédito do Mercado Pago, mas não sabe qual é o dia do vencimento, como que você vai fazer para saber? Você vai abrir o aplicativo do Mercado Pago, vai acessar a sua conta aí pelo app. Então vamos lá, deixa eu abrir o aplicativo do Mercado Pago aqui. Ok, abri aqui o aplicativo do Mercado Pago. Estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta, e para ver o dia do vencimento e fechamento da minha fatura, o fechamento é o melhor dia de compras. Como que eu vou fazer para ver, para conferir aí? Aqui na página inicial do aplicativo eu já vou ver aqui, esses detalhes aqui referentes ao meu cartão. Cartão Visa, limite disponível e tal. Aí eu vou clicar aqui sobre... Aí abrindo essa página aqui, eu vou ver aqui, fecha em... Tá a data aqui, aí eu vou clicar aqui, né? Então já aparece para mim, ó, o dia do fechamento e o dia do vencimento. Assim você fica sabendo aí qual é o melhor dia de compras do seu cartão e o dia do vencimento da sua fatura. O que que é o fechamento? Fechamento nada mais é do que, até o fechamento, você comprando, vai ser lançadas as compras na fatura atual. Depois do fechamento, no caso aqui, o meu fechamento é dia 28. Se eu comprar no dia 28 e em diante, 29, 30, essas compras só serão lançadas na fatura seguinte, após esse vencimento que está aqui, ó. Então assim você fica sabendo aí o dia do fechamento e vencimento. No meu caso aqui, data do fechamento é dia 28 de fevereiro e a data do vencimento é dia 4 de março. No caso, se eu pagar até o vencimento, ok. Agora, se eu pagar após o vencimento, pagar atrasado, por exemplo, no dia 5 de março, aí eu já vou pagar encargos altíssimos, vou pagar juros de cartão de crédito, não é recomendado. Fora que você perde um pouco da sua moral com o banco, com a operadora do seu cartão, você pode, inclusive, em muitos casos, até ter limite reduzidos ou cancelar o seu cartão de crédito, o banco cancelar o seu cartão de crédito, se você pagar muitas vezes após o vencimento. Então, dê preferência para pagar no máximo até a data do vencimento. Então tá aí, você confere aí o fechamento e vencimento dessa forma do seu cartão mercado pago. Então é só essa dica por enquanto. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado, se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até mais.